Na zona rural de governador Vladares, um duplo latrocínio, latrocínio é o roubo seguido de morte, né? É um duplo latrocínio e uma tentativa de homicídio foram registradas nessa segunda-feira, conhecida como ontem. De acordo com o que narra o boletim de ocorrência, as vítimas fatais são Adair José Felipe, de 45 anos, e Lucas Roberto da Silva, de Oliveira, aliás, Lucas Roberto da Silva Oliveira, de 19 anos. O caso aconteceu na zona rural de governador Vladares, aqui é no distrito de Chonim de Cima. Já chamou o Roberto Tomás? Com o seu bom dia, Tomás. Tomás, a violência desenfreada, nós vamos falar da zona rural de governador Vladares. Conheço demais, Chonim de Cima. Um duplo latrocínio e uma tentativa de homicídio que, suponho, deixou o pessoal lá apavorado, né, Tomás? Bom dia. Oi, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa terça-feira, dia 17 de dezembro, Nico. E essa situação, sim, mobilizou policiais militares, também policiais civis de toda a região, que fazem ainda a ronda e buscam informações sobre os possíveis assassinos desses dois homens e também da tentativa contra um outro jovem de 20 anos. Segundo informações, eles estavam a caminho de governador Vladares. Saíram da cidade de São José do Sapira e com destino a AGV, ali pela BR-451. Mas ao passar numa estrada de... uma estrada vicinal, uma estrada de terra, O motorista falou que ia parar o veículo pra poder fazer uma ligação e conversar com pessoas, com duas pessoas que ele queria fazer um contato. Não se sabe se ele ia pagar uma quantia, o que é essa conversa? Porque ele foi assassinado. Segundo informações, o único sobrevivente, que é um jovem de 20 anos, ele tomou um tiro de raspão. Já o Adair José Felipe, de 45 anos, morador da cidade de São José da Safira, foi assassinado com um tiro na nuca e também o Lucas Roberto da Silva de Oliveira, de 19 anos, também foi morto com um disparo. O sobrevivente, Nico, ele disse que ficou dentro do carro enquanto os dois saíram pra conversar com esses homens e ele não conseguiu ver porque é um local muito escuro. Então não se sabe o que aconteceu, o que foi que se eles tiveram uma discussão com essas duas pessoas que eles esperavam ou também foi uma dívida ou uma rixa. Não se sabe ainda. Por isso que a polícia militar e a polícia civil fazem circuito bloqueios na região neste momento em busca de mais informações sobre esse duplo latrocínio porque eles tiveram o aparelho celular levado. A vítima, Lucas, de 19 anos, teve também um relógio furtado que, segundo a polícia, está de posse de algumas imagens que mostram esse relógio com a vítima minutos antes do assalto. A polícia também recolheu, depois de periciar o veículo, R$ 1.540,00 que estava escondido no quebra-sol perto do para-brisa do veículo. Então esse dinheiro não foi levado. Também o carro foi apreendido para que os trabalhos de praxe, né? Logicamente a polícia vai buscar todos os detalhes, todas as informações, também periciando o veículo para poder descobrir outros detalhes deste caso sinistro que aconteceu ontem, próximo a Chonin, de cima, na 451, numa estradinha de terra ali próximo à BR. Então todos os detalhes podem ser repassados também para o 181, onde o Disque Denúncia, você que tem qualquer tipo de detalhe, informação, pode contar, não precisa se identificar. Porque a polícia, nesse momento, ela busca esclarecer esse caso desse homem que é comerciante, era comerciante, né? O Adair era comerciante da tradição José da Safira. Portanto, talvez até explique aí se a quantia em dinheiro. Mas o que aconteceu? Qual o real motivo desse latrocínio e também dessa tentativa de homicídio contra esse jovem? Então, todos esses mistérios a gente vai acompanhar com mais detalhes logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo. E também, lógico, a nossa informação, a nossa produção. Assim que tiver outros detalhes, Nico, eu volto com você para trazer mais informações sobre esse caso que chocou e ainda está cercado de mistérios, porque duplo latrocínio e uma tentativa de homicídio, tudo isso na noite de ontem, aqui na nossa região, no leste de Minas, Nico. É, em Chonim, em Chonim, é um lugar pacato, né? É, ali é uma região de acesso, realmente, a algumas cidades, né? E outras fazendas que tem por ali, né? A própria São José da Safira, a tomar acesso através dessa estrada. E, como o Tomás disse, né? É aguardar o que a polícia vai dizer, porque a polícia militar, ela chega nesse instante e faz a ocorrência. Ela coleta ali, chega, dá notícia do caso, né? E aí a polícia civil, através da perícia, ela assume, então, o comando. Está vendo ali aquelas identificações na estrada? Umas plaquinhas de numeral, numeral 8, está vendo lá o numeral 5, aquelas plaquinhas amarelas? Elas significam a posição de alguma cápsula que tenha sido deflagrada e que foi ajetada, né? Da arma de fogo. A polícia vai marcando aquilo ali, marca a posição da vítima no corpo, o corpo da vítima no chão, a posição do corpo no chão, exatamente para saber como é que foi a dinâmica desse crime. É a perícia que vai desenhar, né? Hoje tem toda a tecnologia, vai saber por que aquelas portas estão abertas, por que o porta-mala está aberto, né? Esse dinheiro que estava dentro do carro, a ideia de falar que ela trouxina por causa do celular que foi levado e o relógio. Mas pode não ser, né? O Tomás, você vai falar, né, Tomás? Nicole, aí vai da interpretação, né? Logicamente, do boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar, contou, sim, que foi um duplo latrocínio, logicamente, por terem o celular levado também a um relógio de uma das vítimas. Isso aí, o boletim de ocorrência fala bem claramente. E também, você falando sobre a posição e os detalhes, né, de informações que são colhidas pela polícia, sim, o carro, o veículo, ao ser levado para o pátio, credenciado, logicamente, uma nova perícia é feita para saber também o que, quais tipos de vestígios, né, pode ser encontrado dentro desse veículo que possa contribuir com informações para a perícia. E também, logicamente, ao mostrar, ao apresentar o juiz, se encontrar, né, as pessoas que são as principais suspeitas de se terem envolvimento nessa tragédia, vamos tratar assim, que é o duplo latrocínio e a tentativa de homicídio, isso vai ajudar também ao juiz elaborar também a sentença com mais precisão, Nicomédi. É um caso atípico, né, pelo menos aqui na nossa região, não tinham ouvido falar disso aí, né. É uma execução muito estranha, né, tiro na nuca? Seria só para levar algum objeto? Seria realmente o latrocínio? Então, é o delegado quem vai definir isso aí, né, durante a realização das diversas diligências. Mas que coisa, hein? Que crime estranho, hein? É, é, que é crime não, né, que está no plural, né? Crimes estranhos, né? É. Obrigado, viu, Roberto Tomás? Obrigado por sua informação.